A JASBANDA A JASBANDA Josephine Baker acaba de tocar em Sintra, 5 meses depois de uma primeira passagem com os dúvidos de Lisboa, em que os jornais a descreveram como a maior intérprete do JASBANDA, a Diabrada bailarina ou Vénus Neck. Mas estas duas visitas tão próximas levantam a suspeita de que a cantora norte-americana, radicada em França, poderá estar na verdade ao serviço da residência francesa. Fontes bem colocadas geraram a anel CV que Baker veio encontrar-se com agentes dos serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens em rolos presos no interior do seu casaco e em guilhetes que escondem na intimidade com o sutiã. Continuaremos atentos. Viva a JASBANDA!